A presidência do TRT Piauí recebeu representantes do movimento Terezina Verde que Te Quero Verde. O projeto, idealizado pelo empresário Silvio Leite, tem o intuito de revitalizar e ampliar a arborização de Terezina. Também participaram da reunião os representantes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, da Secretaria Municipal de Planejamento e do Tribunal de Justiça do Piauí. Assim como o TRT, o desembargador Marco Aurélio, nós vamos bater porta em todos os lugares, que as portas sejam abertas e que a gente sinta que serão multiplicadores da nossa bandeira, que é o Terezina Verde que Te Quero Verde. Silvio contou que busca aliados, formadores de opiniões e entusiastas que possam cultivar a ideia do plantio e o cuidado com as árvores de Terezina. Essa cidade foi devastada, principalmente na zona sul, na zona sudeste, onde construíram os conjuntos habitacionais e não se preocuparam. E vai ser, depois de 2030, uma cidade mais quente do mundo. Admirador das causas ambientais, o presidente do TRT22, o desembargador Marco Aurélio Lustosa Caminha, falou sobre a participação do tribunal no projeto. A ideia do projeto é nos engajar, o tribunal e toda a cidade, mas aqui o tribunal é um convidado particularmente importante por conta das pessoas esclarecidas que podem ser formadores de opinião sobre o tema. Espero que o Tribunal Regional do Trabalho tenha alguma forma oficial para contribuir com isso. Durante a reunião, todos os participantes receberam sementes de árvores nativas da região de Terezina, como ipês, caneleiros e flamboyans.